Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora ao babado, confusão e gritaria dessa novelinha mexicana que está rolando há alguns dias desde que o Vanderlei soltou aquele vídeo passeando com as crianças e sua ex se manifestou em um canal de uma das minhas colegas aqui da resenha falando que nesse dia deu uma treta entre os dois, quando ele foi pegar as crianças que rolou até a ameaça desde então estão bafafá aqui na net e hoje soltaram mais algumas coisas especularam que ela iria fazer uma medida protetiva, que houve agressão da parte dele, que teve BO e tudo mais galera que bateu polícia na porta e coisa e tal e o Vanderlei também veio em um dos canais dos meus colegas de resenha e desmentiu a história ele falou que não é verdade e que isso não aconteceu, ele nem sabia que briga é essa agora cabe saber quem está com a verdade, a ex ou o Vanderlei porque da boca dela mesmo sobre essa medida protetiva, coisa e tal não aconteceu ela falou no comentário da minha colega que tinha sim rolado um bafafá e que rolou ameaça mas em seguida ela excluiu o comentário, mas a minha colega conseguiu printar e o Vanderlei veio se manifestar falando que não é verdade e agora esse babado, confusão e gritaria quem está com a verdade? aí fica difícil saber né gente, porque cada um fala uma coisa ninguém vem falar da sua própria boca o que realmente aconteceu aí fica nesse disse e não disse uma coisa que eu falo é que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher eu já vi muito aqui nesse tutube ter separação, babado, confusão e gritaria e depois os dois voltaram de boa na lagoa e ainda falavam que ninguém tinha nada a ver com a vida deles não estou dizendo que é o caso, mas pode ser que aconteça né gente eu só sei que esse tipo de coisa, tipo de treta, lenga lenga pega mal para os dois, inclusive quem sofre são as crianças imagina a criança na escola sabendo pelos coleguinhas que está rolando esse bafafá todo na internet em relação aos pais eu acho que tem coisa que teria que ser resolvida em off fica menos feio né, e menos gente sai prejudicadas espero que esse lance de agressão e tudo mais não seja verdade porque se tivesse rolado física, ele estaria preso né gente agora pode ter rolado verbal? também não sei, não estava lá para saber e eu acho que ninguém estava só os dois né gente eu sempre falo que a verdade sempre tem três lados a de um, a de outro e a verdadeira então cabe a gente ficar atentos às cenas dos próximos capítulos porque gente, a verdade sempre aparece e nunca fica escondida muito tempo e vamos ficar atentos às cenas dos próximos capítulos porque esse babado, confusão e gritaria novelinha mexicana está longe de acabar então tchucas, o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova, continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima e aí